Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui com um vídeo rapidinho para vocês, uma informação que vai ajudar vocês também, porque me ajudou, mas enfim, vamos que vamos. Este aqui é o Batman Arkham Knight, esse código aqui que é do Batmóvel, ele veio com um erro, ele veio com um erro, quando você digita o código que está aqui atrás, você vai baixar aqui a DLC da Arlequina, era para baixar a skin do Batmóvel, beleza? Então, um amigo meu, que é o Leon Faire, que o link do canal dele também está na descrição do vídeo, como sempre me ajudando, ele foi lá e postulou um e-mail, um dos revendedores, dos revendedores e tal, que é faleconosso.com.br E aí, vocês vão ter que seguir alguns procedimentos lá, tipo, vocês vão ter que seguir alguns procedimentos lá, tipo, vocês vão ter que manter o fiscador pro grupo, um fiscador que é o CD, e vocês vão ter que ter esse código também, que é o código errado para passar para eles, beleza? Aí, eu vou te dar um monte de etapas aulas, porque vocês vão conseguir baixar, e vocês podem ver aqui, ó, já tem uma cheia, vocês estão acertando para vocês, ó, Enderpods, Batman Arkham Knight, ProBot, vocês viram, né? E eu vou dar um código aqui, e eu vou dar um código para o fiscador do Batmóvel, é, para vocês, beleza? É, rapidinho para vocês dar uma olhadinha para passar aqui, rapidinho para vocês, o setup, que é um mini-rom, tá bom, mudando com o setup, tudo novo, beleza? Esse foi o vídeo para vocês, mas sim, não, só vamos ver, like, favor, espero que eu tenha ajudado vocês, valeu, falamos e fui!